Atenção, novas mudanças nas faixas de renda no programa Casa Verde e Amarela. Fique atento a este vídeo, mas antes de nós iniciarmos este assunto de hoje, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal. Você com seu AP, um canal especializado, focado nos assuntos referentes a financiamento do programa Habitacional Casa Verde e Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Eu sou o Wagner, consultor imobiliário e também corretor de imóveis. Aproveitando este início do nosso vídeo aqui, a gente sempre fala, você que está aqui pela primeira vez, já será muito bem recebido com o nosso muito bem-vindo. Não se esqueça, se inscreva neste canal importantíssimo para a sua vida sobre assuntos de financiamento. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, deixa lá o seu like, fortaleça o nosso canal, nos ajude a divulgação e, é claro, compartilhe, mande este canal com o maior número de pessoas e você vai ajudar essas pessoas a entender um pouco mais sobre essa questão de financiamento imobiliário. Pessoal, hoje nós temos muitas mudanças muito rápidas no programa Casa Verde e Amarela, então muitas vezes nós não conseguimos gravar o vídeo na mudança que teve, porque realmente tem tido muitas mudanças. E ainda bem que as mudanças são mudanças positivas, não são mudanças ruins. Apesar de serem mudanças que estão beneficiando o Grupo 2 e o Grupo 3, que são aquelas rendas acima de R$2.400, são mudanças. Então nós temos que entender que tudo que é bom é bem-vindo. Então a gente vai lutar para que realmente as mudanças continuem. E houve uma alteração nas faixas de renda no programa Casa Verde e Amarela para o Grupo 2 e para o Grupo 3. Então o Grupo 2 que ganhava de R$2.400 até aproximadamente R$2.600, de R$2.400 ou R$2.600. E o Grupo 3, que é o grupo maior, que tinha uma renda aí de R$3.000 que ia até R$7.000. Então houve alteração aí. Por que a alteração é importante? Porque quando você aumenta o limite de teto de renda, você acaba pegando juros menores. Porque se você ganha, por exemplo, R$4.000, hoje com o aumento desse teto, você acaba tendo juros menores. Porque você pega aqueles juros que eram da renda menor antes. Então beneficia. Não houve diminuição nos juros, mas houve um aumento do teto de renda. Consequentemente você acaba entrando em grupo com os juros menor do que você pegaria. Eu vou usar uma colinha aqui hoje porque os números são bem quebrados. Então é importante, como esse canal passa a informação sempre verdadeira para você, é importante você se atentar. A primeira parcela do Grupo 2, ou seja, a faixa de renda que era de R$2.400 a R$2.600, tinha os juros de 5,25% ao ano. Os juros do programa, os juros base do programa. Ou seja, essa faixa aumentou de R$2.400, que ia até R$2.600, para R$3.000. Então quem ganha renda bruta de R$3.000 vai entrar no Grupo 2 agora com juros de R$5.25 ao ano. Pessoal, é um juros muito bom, maravilhoso, tá? O pessoal mete o pau no programa, fala mal do programa, mas não entende hoje que o programa é o melhor programa habitacional que existe. Então procure se informar antes de você falar mal, tá? Hoje você pode não ter sido aprovado, pode ter sido condicionado, mas a culpa não é da caixa. O histórico é seu, a vida financeira é sua. Então procure se interar antes de falar mal do programa. Concordo com aqueles que estão hoje um pouco chateados, porque os benefícios estão vindo mais para uma classe maior, uma classe que ganha acima de R$3.000, R$4.000 por mês. Mas não deixa de ser um programa bom, tá bom? A segunda renda, né? Nós falamos da primeira. Então do Grupo 2, que ia de R$3.000, que vai na verdade, né? De R$3.000 a R$4.000, tinha os juros de 6% ao ano. Ou seja, de 6 a 7, na verdade, né? Dependendo aí da renda. Olha, esta faixa 2 foi dividida em dois subgrupos. Presta atenção, é meio complicado, mas tem que entender, porque a gente vai falar de valores aqui. Duas subfaixas. Uma de R$3.000 a R$3.700. Presta atenção, quem tem renda de R$3.000 a R$3.700, com juros de 6% ao ano. E a outra de R$3.700 a R$4.400, com juros de 7% ao ano. Então houve um aumento na renda que vai beneficiar, então, quem ganha de R$3.000 a R$3.700, passar a ter os juros de 6%, tá? Ela pagava um pouco mais antes dessa alteração. E a de R$3.700 a R$4.400, que era só até R$4.000 antes, o pessoal sabe, vai agora ter os juros de 7% ao ano. E no Grupo 3, a taxa vai ser de 8,16% ao ano. Ou seja, aquelas pessoas que pertenciam ao Grupo 3. Então agora a gente vai dar um resumo para não ficar muito confuso. Então aqui, muito importante, uma família com renda de R$3.000, que antes pegava uns juros de 6%, agora vai passar a pagar 5,25%. Redução de 0,75% percentual. Pessoal, pontos percentuais. É muito desconto, tá? É muito bom isso. Na verdade, não é o desconto, mas como avançou a renda, você acaba pegando o da faixa anterior. Então, uma família que ganha de R$3.000, agora passa a pagar, ao invés de 6% ao ano, 5,25%. E uma família com renda de R$4.400, que antes pagava 8,16%, agora vai passar a pagar 7% ao ano. Ou seja, são descontos consideráveis. Porque às vezes você fala, mas o desconto é pequeno. Mas a gente está falando de 30 anos de financiamento. Então, aplicando esse percentual de 0,75% no caso aqui, durante 30 anos, é realmente um valor muito alto. Então, a renda hoje passa a ser, ao invés de R$7.000, R$8.000. Então, você que tem uma renda de até R$8.000, vai agora se enquadrar no programa Casa Verde e Amarela com todos os benefícios, que antes era R$7.000, tá bom? Pessoal, se não entendeu, volta o vídeo, de novo, volta o vídeo quantas vezes for necessária para você entender. Não houve uma redução dos juros, mas houve um aumento no teto de renda, beneficiando as pessoas que tinham um salário um pouco maior e já se desenquadrava daquela faixa que tinha os juros menores, tá bom? É importante você entender isso. Por quê? Porque são valores consideráveis. Eu tenho dito aqui que o nosso país atravessa um momento muito complicado, muito difícil, né? Nós tivemos aí algo que foi liberado, não vamos aqui falar nome, porque senão a gente tem problema no YouTube, mas nós temos uma emenda, vamos dizer assim, que foi liberada de alguns bilhões aí. Agora, vocês estão acompanhando, pessoal, essa conta vai vir para alguém pagar, tá bom? Essa conta virá e não vai ser o governo que vai pagar essa conta. Então, eu tenho dito, os juros do programa são alvo de subida. Não mexeram nos juros até agora, estão realmente aumentando a renda, favorecendo, mas nós estamos num ano de eleição. Então, por favor, fique atento. Este é o momento ideal para você adquirir o seu imóvel com essa taxa de juros base. Quando eu falo aumento de juros, eles podem mexer o quê? Na base de juros. Então, hoje está beneficiando, mas a gente não sabe o que pode acontecer aí após as eleições, tá bom? Então, a gente só sabe que realmente vai vir uma conta aí muito alta para se pagar e vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, você que não comprou o seu imóvel ainda, está interessado em comprar, quer fazer isso através de uma equipe profissional que vai te dar todo o suporte, toda a segurança, toda a informação, essa é a equipe da Você com o seu AP. Os nossos telefones vão estar aí disponíveis para você. Nosso principal telefone é o atendimento eletrônico, que vai te direcionar a um dos nossos profissionais, que é o 011-931-476862. Aqui na cidade de São Paulo, nós não fazemos processos para fora de São Paulo, tá? Se você tem alguma dúvida e quer conversar conosco e você é fora de São Paulo, eu peço que você nos envie um e-mail, no e-mail consultoria, arroba, você com o seu AP, tudojunto.com.br, e nós vamos ter um imenso prazer em te ajudar respondendo aí as suas dúvidas, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.